Boa noite, estamos passeando aqui em Maceió, chegamos de passeio, minha mãe que tem 86 anos foi tomar um Nescau. Eu ia descer, ia deixar ela sozinha, aí eu fiquei, foi Deus que ajudou. Aí a mamãe começou a tomar, ela não sente cheiro, nem sabor. Aí ela disse, minha filha, eu tô sentindo um gosto estranho. Prove aqui, quando eu provei, eu botei na boca, simplesmente o canudo estava assim, assim. Aí eu suspeitei de alguma coisa, abri. Quando eu abri a caixa, encontrei isto dentro da caixa do Nescau. Vira, pro outro lado. Minha mãe, minha mãe vomitou na hora, 86 anos. Isso é um absurdo. Quantas crianças não tomam isso? Eu tô fazendo esse vídeo pra evitar que muitos passem por essa situação triste. Vamos deixar de dar essas porqueiras pras crianças. Estamos aqui preocupados, eu também tomei um gole, estamos preocupadas com mamãe. Eu tô fazendo aqui esse vídeo, é um alerta, isso aqui é um absurdo, eu não sei o que é isso. Viu? Eu agradeço a todos e vamos compartilhar esse vídeo. Vamos compartilhar essa imundice, essa cebozeira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.